Música 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 Bom pessoal, vamos ver aqui essa televisão Blue Sky É uma televisão... faz tempo que eu não vejo dessa marca, não sei nem o que aconteceu Era uns 10 anos atrás, era até que razoavelmente famosa né Uma televisão de baixo custo Eu não ia nem pegar essa televisão, mas ela é daquelas séries de que nem os gatadores quiseram né Eu vi ela um dia na rua, aí eu resolvi não pegar porque aqui tá ruim, a situação tá ruim Porque pra entrar uma TV tem que sair outra né Então, eu acabei não pegando, mas aí no outro dia Eu acho que alguém, eu acho que o pessoal aqui jogou ela na rua né Deixou na frente da casa, acho que recolheu e depois jogou mais distante um pouco E aí aconteceu que eu topei com essa TV de novo né E aí eu acabei... é desaforo demais né, acabei trazendo ela A gente dá uma brincada, vamos ver se eu vou... que eu não tenho certeza que eu vou fazer Quero ver como que ela tá por dentro Eu acho que o modelo dela é BLK4420 Não dá pra saber porque a etiqueta tá sem, mas eu acho que é esse modelinho Um modelinho aqui ó, pau-M, pau-N, NTSC Provavelmente ela é vendida aqui pra Paraguai, Argentina também né Mas vamos ver né, vamos ligar ela, eu já sei que tá funcionando Vou ligar o plugzinho dela aqui Ela funciona, tá operando Aqui ó Eu não sei ainda exatamente as condições dela Só vi isso mesmo né, aquela operação que ela tá funcionando Uma coisa que eu reparei é que ela tá um pouco... os contornos aqui tá puxando um pouco preto Pode ser várias coisas né Desde o... desde o tubo já meio cansado até algum filtragem no circuito Ou até mesmo no... alguma coisa no RF né, uma resposta baixa ruim Eu não sei como é que é a televisão, não peguei o escama dela Ela deve... eu acredito que não tenha muitos componentes não Eu reparei que de vez em quando Aqui nas laterais é... fica... colorido né Por exemplo aqui tá azul, ele fica um pouco colorido Eu vou ver se eu vou... vai reproduzir esse problema de novo né Eu vou colocar aqui uma imagem pra gente ter uma ideia melhor Vídeo em Como é que tá a imagem dela É, tá boa a imagem né O áudio tá baixo Tá meio ruidoso também Isso aqui não é uma transmissão, é uma... Eu tô colocando direto no cabo aqui né Até parece que tem um mau contato aqui Mas eu acho que tem um mau contato aqui né Não no fio né, no plug na televisão né Tá estranho, preciso de uma revisãozinha Mas a imagem tá boa Muito boa a imagem da TV Bem nítida, as cores bem nítidas, bem vivas, brilho Tá bem bacana Eu reparei também aqui que no menu ó É... Tá bem... bem focalizado ó É bem detalhado as letras ó Geralmente aquelas letras bem grandonas né, que você não vê os detalhes Aqui tá bem detalhada Vamos ver aqui ó Imagina padrão, vamos ver aqui brilho Acho que é só mais dar uma checada mesmo Vou ver como é que é... como é que ela tá por dentro né Vou fazer uma limpeza se ela tá muito suja Eu tô achando esse áudio um pouco ruidoso Mas pode ser um mau contato também Tá legal Vamos... vamos dar uma olhada por dentro Vamos desligar ela aqui Eu já até deixei ela aberta Eu não sei se vai dar pra ligar de... desmontar ela direto aqui Vamos ver se dá pra fazer um videozinho aqui Acho que não vai dar não Uma mão só É complicado Beleza, deu certo Até que não tá tão... empurada Vamos ver o circuitinho dela Meu Deus Vamos lá Olha aí ó Olha aí, capacitores épicos Ah, tô gostando de ver essa TV hein Tubo da Samsung Normal Épicos Nossa, essa televisão aqui me surpreendeu, viu Nunca quei imaginar achar uns capacitores desse aqui dentro E parece que são todos épicos Ó, épicos Esse aqui eu acho que não é É G-Luxon G-Luxon Chinesão Tradicional Ah, mas a maioria dos capacitores aqui são bons né Pode ser até que ele tenha sofrido uma manutenção A TV não dá pra saber Olha o modelinho dela aqui ó BLK4420 É isso mesmo Talvez ela tenha alguma solda fria Ah, a fonte Vamos dar uma olhada na fonte Na fonte que a gente percebe bem se a televisão é Bem feita ou não né Deixa eu puxar a placa aqui Aí a fontezinha tem o É bem feita Aí ó Tem um capacitorzinho Tem um capacitorzinho Tem filtragem né De transientes Os diodinhos aqui O capacitor principal é da G-Luxon Também parece O capacitor tá ok né O capacitor que era diferente também Que era da G-Luxon Aqui É o do vertical Que faz o desacoplamento do vertical O resto é tudo épicos Esse capacitor aqui Ele tá meio deitado Mas ele é original Dessa TV Ele tá assim mesmo É Não foi montado desse jeito mesmo E Só que essa TV aqui Tem bastante solda fria Tem umas soldas frias Principalmente aqui no 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 Fly Pera aí Aí ó Dá pra ver que tem Solda já tá tudo fria Tá vendo Aqui pra cá Eu não observei Mas Provavelmente deve ter alguma coisa Tem que fazer uma revisão Coisa Que dá pra observar Isso aqui também ó Um capacitor aqui por baixo Alguém andou Fazendo alguma intervenção aqui né Mas eu acho que foi só isso Pra cá não tem mais nada né Eu não observei nada né Aparentemente tá ok Só esse capacitor aqui Que Por algum motivo Foi pro saco Ele é um capacitorzinho aqui Da fonte Tá parecendo que tá em paralelo Com esses 808 aí Será Às vezes pode ser até que seja Alguma modificação do fabricante mesmo Talvez Talvez Não tenho certeza Enfim Essa TV aqui Eu vou ver né Mas eu acho que eu vou refazer as soldas aqui Aqui ó A solda do Do conector Tá Péssimo estado Eu vou refazer essas soldas aqui Totalmente solto Essa TV Essa TV aqui é Tá meio estranha Porque ela sai com Ela sai todo Case aqui Da Da placa Quase que eu arrebentei o fio ali Tem que Tem que olhar bem Bem Pra ver se não tá com problema Porque Esse daqui Vem aqui né E a placa vem aqui Então Na hora que você Ele tem que sair o conjunto todo Não só a placa Então é ok né Com cuidado A gente pode observar isso daí É isso aí Eu vou fazer uma limpeza aí Fazer umas soldas aí Vamos fazer um teste final Talvez seja só isso Essa TV aqui A gente vai dar uma olhada aqui No CIS que ela tem né Como é que ela faz Essas deflexões aí E vamos que vamos né É Quando eu vejo um Epcos estufado Gente Eu tô louco Eu tô louco mano Não é possível Será que Às vezes eu penso Que eu tô zureta já Viu Esses capacitores aqui São datados de 2003 Quer dizer Não é tão velho assim Mas tá vendo esse Capacitor aqui ó Vou colocar aqui A câmera mais perto Esse cara aqui ó Tá vendo É um Epcos E tá estufadinho Acontece né Nem tudo é perfeito Aí agora focou bem Ó ele tá um Ele tá um pouquinho estufado Aqui ó É um de 33 Deve ser alguma Eu acho que é do 180 Eu acho Não tenho certeza De 33 Deve ser de Cadê a tensão dele De trabalho Não tem aqui Deixa eu forçar ele Um pouquinho Não vai Daqui a gente tá perto do Fly Deve ser alguma Filtragem Viu Mas vamos trocar esse cara Eu não pensava que ia Encontrar um capacitor Assim não Nessa TV aqui Essa TV aqui já me quebrou a cara Duas vezes né Primeira Falei que é baixo custo Tem capacetores da Epcos Aqui né E agora tem um estufadinho aí Eu já fiz aqui a Isso aí pode ser a causa De um pouco Da sombra né Assim esperamos Eu já refiz a solda Aqui em alguns pontos Aqui no Fly É que essa daqui É bem propícia A Dar defeito Porque a trilha O O orifício da trilha É muito maior Do que o lead Entendeu Do que a perninha Do componente E aí Como tem pouca solda Ele fica só uma casquinha Então aquilo lá Force E com o tempo Esquenta e esfria Ele Ele dá mó contato mesmo Mas a TV Ela tá funcionando Bem bacana né Eu ainda preciso ver Esse Esse negócio aqui Eu tenho Não sei Eu tenho que garantir Se Tá funcionando bem né Eu vou fazer a troca Desse capacitor aí Eu queria só mostrar ele Aí como ele tava E fazer mais uns testes Na TV Né terminha E a TV agora Ela tá bem limpa Era só uma Só uma sujeira Que ela tinha por cima Ainda preciso limpar Um pouquinho melhor né Mas era mais uma Camada de sujeira Aquela sujeira bem fininha Preta Bem escura É Bem tranquilo De tirar ela Então vamos lá Vamos terminar isso aqui Ó o garoto aqui ó Bem estragado né Acho que não tem Tem dúvidas Meio estufadinho mesmo E aqui embaixo Até apodreceu a perna Aqui ó Mas enfim Eu tô testando aqui a TV Já faz um tempo É meia hora Não tive nenhum problema Volume Acho que eu vou terminar esse vídeo Por aqui mesmo Vamos só testar aqui a TV ó Imagens Os botões estão funcionando direitinho Brilho Mas tudo funcionando direitinho Contraste Cor A TV tá muito boa A imagem tá muito legal Desse TV Opa a placa deslocou um pouquinho Forcei muito Nitidez Matiz Né Mais Mais vermelhado Mais azulado Enfim Bem bacana a TV Agora de CI É A única coisa que dá pra gente ver de legal aqui É o amplificador de áudio né Que de resto Não tem muito Tem o STRzinho da fundo Vertical Não dá nem pra ver Qual que é o Qual que é o CI Ele tá com a Ele tá tampado ali Também deve ser um padrãozão aí né Não tem muita Muita coisa pra gente ver não O processamento da TV É Do sinal de vídeo É feito aí pelo processadorzinho Que é um SMD Que fica embaixo da placa né E Só O que que eu ia falar É assim O esquema da televisão não Não encontrei o esquema Encontrei o datasheet aqui do CI de áudio Que é um TDA 1013 4 watts né Se tiver na sua Alimentação máxima né Eu acho que são 18 volts Se eu não me engano É 18 volts Se tiver menos que 18 volts Ele não chega nos 4 watts E também ele tem uma distorção 4 watts é 10% de distorção Não dá pra ouvir nada com 10% de distorção 2,5 né A 8 ohms Esse alto-falante Eu não sei qual que é a impedância dele Não tem marcado 0,15 Tá bom 2,5 né Mas eu duvido que A gente consiga Consiga colocar 2,5 nessa TV aí Se a gente consiga colocar aí 1 watt 1,5 Tá bom Sem distorção Sem nada né Até mesmo que eu não conheço Alto-falante Mas é isso aí Turma Eu vou Fiz uma ressalda total né Na plaquinha né Nos componentes aí de maior potência No seio vertical tudo A televisão ficou bem bacana Está funcionando perfeitamente É isso aí Uma televisão Blue Sky né Não é muito comum Uma televisão dessa aí Pelo que eu andei pesquisando É uma daquelas marcas Tanto quanto genéricas né Que Às vezes Entra no mercado Sai do mercado Apesar de ser de Pelo que eu me recordo É de baixo custo Mas é Ela usa bons componentes Internamente Como a gente pode ver né Uma televisão bem bacana Eu falei O que eu gostaria de saber né Se vocês conhecem alguma coisa Sobre essa Blue Sky aí Essa marca aí Se vocês já tiveram Se tiveram boas ou más experiências Como é que é Eu achei uma televisão bem bacana Essa aqui está Por sinal bem conservada Também externamente E Essa TV aqui Posso deixar ela até Para doação aí Se alguém aí Do canal aí estiver vendo E Quiser Quiser essa televisão aí Ela Está bem Ela tem alguns detalhes né Ela não está perfeita Mas ela não está ruim Não tem nada Não tem Aqueles Aqueles Ferro de sol Da cigarro Nada né Televisão bem Bacana Está operando É bem simpático O design dela Já tem alguns detalhezinhos Nos cantos Mas de uso mesmo Só vim retirar né Aqui em São Paulo Pode retirar ela Tranquilamente Se der defeito né Por um acaso Eu também posso Eu refaço O reparo Mas não vai dar não Porque os componentes Delas são muito bons Refis as soldas Troquei essa infelicidade Aqui Foi uma infelicidade Mesmo Esse capacitor ruim Mas é isso aí pessoal Comentem aí Se vocês conhecem Essa marca aí O que vocês acham dela E até um próximo vídeo Obrigado aí Por quem assistiu Muito obrigado O que vocês acham dela O que vocês acham dela O que vocês acham dela O que vocês acham dela